Vamos comentar quais são as alterações físicas que podem acontecer em homens que não produzem uma quantidade suficiente de espermatozoides. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais são as possíveis alterações que acontecem no exame físico em pacientes que não conseguem produzir uma quantidade adequada de espermatozoides. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Quando o paciente chega até o nosso consultório, nós já de cara procuramos avaliar certas coisas que no aspecto geral do paciente, tais como a estatura, o aspecto corporal desse paciente, para que daí nós possamos formular algumas hipóteses a respeito das queixas que os pacientes vão relatar para nós. Então, se o paciente chega para nós falando que está com uma dificuldade para engravidar a sua esposa e essa dificuldade for atribuída a uma diminuição na produção ou mesmo a ausência dos espermatozoides, já de cara nós podemos estabelecer algumas conclusões a respeito disso. Por exemplo, determinadas alterações do cariótipo, tais como a síndrome de Kleinfelter ou até mesmo a síndrome de Turner, podem se manifestar através do que, por exemplo? Na síndrome de Kleinfelter não é tão comum, não é tão incomum que esses homens possam ter uma estatura elevada. Tenham alguns outros aspectos que possam fazer com que nós possamos pensar nessa característica. Então, enquanto que na síndrome de Turner, por exemplo, esses pacientes podem apresentar uma estatura baixa. Então, isso é uma das coisas que nos faz pensar que possa existir um comprometimento a nível da formação do cariótipo desses homens que esteja propiciando que exista uma diminuição na produção dos espermatozoides. Mas sem sombra de dúvida, as maiores alterações nessa parte vão estar localizadas justamente na genitália do homem. Então, pacientes que têm certas síndromes genéticas, como as que mencionei anteriormente, eles podem ter uma má formação do seu pênis, podem ter uma genitália ambígua. Então, o pênis acaba ficando não muito bem formado nesses casos. E isso nos faz pensar em determinadas síndromes ou até mesmo certas alterações hormonais que tenham acontecido ainda no útero da gestação desses pacientes. Então, são pacientes que podem ter distúrbios endócrinos quando ainda estavam no ventre da sua mãe. Por exemplo, o paciente pode referir para nós, e o médico pode palpar também, que existe tipo um saco de minhocas localizado no cordão espermático. Isso nos faz pensar da presença de varicocele, que é a dilatação das veias do testículo, que como se sabe, é a causa mais comum de diminuição produzida de espermatozoides, que é a oligospermia. Então, pacientes que sentem esse achado ou que o médico consegue palpar esse saco de minhocas, essa varicocele, pode ter essa alteração do número de espermatozoides. Outra alteração também que pode ser detectada é que não conseguimos palpar os ductos deferentes, que os pacientes podem nascer sem esses ductos deferentes, que podem ser alterações, por exemplo, de uma fibrose cística. Então, o médico não consegue perceber que existam esses ductos deferentes que levam os espermatozoides. Logo, não vai existir também a formação de... não vai existir no ejaculado a presença de espermatozoides. E também não podemos esquecer de formação de granulomas, que, por exemplo, são algumas bolinhas mais endurecidas, que podemos perceber na região do cordão espermático, em pacientes que já foram submetidos a uma vasectomia. Mas a alteração que mais nos chama a atenção e que mais nos dá nos olhos se diz respeito ao formato e da consistência dos testículos. Então, pacientes que tenham testículos amolecidos e de pequenas dimensões nos fazem pensar o quê? Que esse testículo não tenha uma produção suficiente de espermatozoides. Por quê? O diâmetro, que é a circunferência do testículo, está diretamente associado à quantidade de células germinativas que vão ser responsáveis pela produção dos espermatozoides. Quem mora para fora ou que tem sítios, fazendas, sabe muito bem o que é isso. Quando vai escolher um reprodutor para sua fazenda ou seu sítio, ele sempre avalia o diâmetro da bolsa escrotal. Por que ele avalia isso? Porque justamente se infere que animais que tenham uma circunferência escrotal de maior tamanho sejam melhores reprodutores, pois se subentende que possam produzir mais espermatozoides. E com os homens e com o sexo masculino da espécie humana não é tão diferente assim. Então, homens que apresentem um volume testicular de boas dimensões e o testículo tem uma consistência um pouco mais endurecida, é de se pensar que possam produzir espermatozoides de uma maneira mais adequada. Por outro lado, homens que tenham testículos mais amolecidos e o diâmetro seja pequeno, o volume do testículo seja pequeno, infere-se que possam produzir uma quantidade diminuída de espermatozoides. E outras coisas que podemos avaliar secundariamente também, como a rarefação de pelos pubianos, que pode dizer que não existe uma produção adequada de testosterona e também nós podemos observar um aumento do volume das mamas em homens, que pode ser uma secreção, fazer com que exista um distúrbio endócrino, que é uma produção aumentada da prolactina, que por sua vez inibe a produção de testosterona pelos testículos. Então, todos esses achados nos fazem pensar que esse homem possa ter uma diminuição da produção da quantidade de espermatozoides. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.